Música 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 A sessão jovem que acontece todos os anos aqui no auditório da Fiesc é uma oportunidade para alunos das escolas públicas e particulares da capital saírem da sala de aula e vivenciarem realidades que muitas vezes podem ser parecidas ou não com as delas É muito importante a arte na escola, valorizar a arte dentro da escola tanto enquanto vivência e também sair do espaço escolar e ter essa vivência diferente, essa recepção de uma arte do cinema principalmente que a gente às vezes não tem oportunidade de trabalhar dentro da escola por não ter os recursos muitas vezes e não é uma coisa que está dentro do currículo cinema enquanto linguagem específica nós temos o teatro, a dança, a música dentro da prefeitura de Florianópolis mas o cinema não, ainda é algo a ser pensado e trabalhado dentro da escola A sessão jovem prioriza pré-adolescentes de 10 a 13 anos as escolas normalmente são agendadas, são convidadas e agendadas e normalmente escolas que estão no entorno da Fiesc Neste ano a gente escolheu como tema trabalhar toda essa questão da diversidade mesmo da inserção, tanto das realidades que as crianças, muitas das crianças brasileiras normalmente vivem, quanto outras realidades também então a gente está falando de vários mundos possíveis É uma coisa que faz melhorar, porque a gente ficar só dentro da sala também é um pouco diferente a gente sair, vir assistir vários vídeos essas coisas assim, é bem legal O filme que eu mais gostei foi aquela menininha que estava com o cabelo cacheado que ela não se contentou com o cabelo dela e achou melhor com o cabelo liso mas ela era muito linda com o cabelo cacheado Confira a programação completa no nosso site e também nos acompanhe pelas nossas redes sociais